Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Leo. E hoje a gente veio na CCXP Que é a Comic Con Experience Que é a Comic Con Brasileira E a gente vai dar um rolê aqui, ver o que os nerds vivem Onde que eles covem, se reproduzem, se alimentam Será que eles fazem sexo? É, então a gente vai descobrir agora Tá cheio para um caralho esse lugar Gente demais, mano É louco porque aqui tem bonequinho pra caralho Livro pra caralho, nerd pra caralho Fantasia pra caralho É a mecha nerd Se é nerd não esteve aqui, mano Até se você é nerd, né Ah não, que é louco, sei lá O Senhor das Estrelas Tá no trono do Game of Thrones Tipo, olha que loucura É o Star Lord Eu acho O trono do Game of Thrones Quem tá tirando a foto é a Arvindina E eu falei que seria a Escarlate Só aqui pra que eu comecei É Muito louco o seu caso E quem teve infância Sabe de onde é que você está Adonado pelo menos Onde quer Oi do Cavaleiro do Sodiano Ah caralho, moleque Aí, o Double é o Sabe Não, mas eu chutei Nunca vi até o pé Eu nunca vi o Cavaleiro do Zodíaco Porque um pouco de hoje Eu só chutei Aqui é só os rolês do Cavaleiro do Zodíaco Se liga Que chapada Se liga que chapada Essa estatueta do Deft Punk 890 reais, Léo Você gasta nisso aí Onde é que a gente botaria Onde é que a gente botaria Onde é que a gente botaria pra esse daí? Imagina se vai comer uma mina de onde está na sala Em cima da cama Na cabeceira da cama Se acender uma luz aqui Fica tipo uma bajur, tá ligado? Se aperta aqui vai no par Não vindo o par É o ídolo eterno Michael Jordan E fizeram uma estatueta aí O Domingo de Ressata Que é esse mano aqui Depois de ter O Pembar de Caracu Rabo de Galo E Maria Molho Ficou assim ó O que é esse cara? Tava aqui, encontrei uma amiga que me acompanha sempre Que é a tristeza Tristeza Posso ir embora um pouquinho Já tá demais na minha vida já Já tá me esquecendo Tem um problema que eu morro de medo dessas fantasias Que tem máscara Eu sempre acho que alguém vai rolar uma pegadinha do Iblanda Legal Vou tirar uma foto pra dizer Caralho! O ídolo do Ed O melhor Batman de todos os tempos Segundo o Ed Olha, acho que pra mim só existe um Batman Que é o Batman dos anos 60 Que é o único Que o Coringa quer comer a tia dele É o único Batman que existe Não sei, me responde uma coisa Beleza, Batman, louco Batman é da hora, é da hora? Bate carro, sei lá Nunca mais vai comer ninguém, mas é da hora Bate avião Mas quem caralho compra a estátua Do Alfred Do Alfred Do Alfred Do Alfred, mano O Coringa falou que vai comer sua tia Batman O que você tem a dizer pra ele? Coringa Exato Mas eu prometo parar de comprar Acabei de comprar uma camisa da Turma da Monica Não sei se é vitória pra mim Qual o objetivo dessa camisa? Pegar a minazinha que gosta da Turma É, é, é Eu encontrei aqui o cara mais simpático da internet Quem? Quem? Cadê? Que não reclama de quase nada Cadê? Onde ele está? Ele é o Nerd Rabugento Onde? Nerd Rabugento Marvel é melhor que DC? Cara, eu acho os dois é a mesma bosta Guerra Civil ou Batman v Superman? Batman v Superman vai ser muito melhor que Guerra Civil Séries de TV, Warner ou Netflix? Puta que pariu, né, cara? Você vai falar de CW Caralho, né? Saloni v Superman Saloni vs Schwarzenegger, essa porra Cara, quando eu era moleque eu conhecia mais os filmes de Schwarzenegger Galera, a massa está com o Saloni, né? Não, eu conhecia mais os filmes de Schwarzenegger Sei lá, um porra não era legal Quantos Oscars que Schwarzenegger tem? Esterminador do Futuro Quantos Oscars que Schwarzenegger tem? Mas, ele não precisa ter Oscar Ele enfrentou o... Ele foi o Exterminador do Futuro Exterminador do Futuro novo, curtiu? Pô, tá nem fodendo, cara Caguei e sentei em cima Ó, pior filme do ano que vem Esquadrão Suicídio Olha só Vamos cobrar depois Pode cobrar, pode cobrar 10 real, aposto 10 real com todos vocês O canto daqui é o canto mais louco pra mim Que é o canto onde ficam só os quadrinistas, tá ligado? Toda a galera que tem trampo, que desenha, que é artista independente vem pra cá Não tem muito cara fodido pra cá, velho Muito da hora, eu já peguei uma porrada de print Que é uns cartazes que eles fazem Já comprei uma porrada de HQ também E é louco porque a gente consegue conhecer uma galera muito fodida Que a galera faz uma puta de uma fila Pra pegar autógrafo, pra pegar umas rádios com os caras Tem muita gente boa por aqui Eu trovei já Gustavo Duarte, Vitor Cafaggi, Guilherme Berotti, Ed Barrow, Baby Finch Que é o cara que fazia o Batman Pra quem gosta de quadrinho, mano, é loucura assim Você gasta dinheiro que você não tem Eu não tenho mesmo E aí aqui eles tem uns tibis da Panini Tem muita coisa legal pra quem já perdeu E o que eu acho mais louco É que você pode comprar uns tibis com capa branca Que vem com o símbolo da Comic Con Que você pode levar pra um artista lá no beco dos artistas que desenham Pra ele fazer uma arte na capa Que é bem legal porque você pode ter a sua versão personalizada do Deadpool por alguém E tem a história dentro e tal E isso é uma coisa que acontece muito lá nos Estados Unidos Que eles fizeram pra cá Eu acho isso muito foda, velho Esse foi nosso rolê na Comic Con Tá cansado, tá cansado pra caramba, cara É muito grande isso aqui, cara É, né, é um universo paralelo, né É, é muito louco, é muito da hora Se você gosta do mundo geek, nerd, quadrinhos, cinema, série É, tem que ver, acho que... Qualquer coisa que você... vai ter uma coisa que você vai curtir pra caralho Vai, vai, vai ter uma loja, vai ter uma revistinha, vai ter um livro, é bem da hora E se você gostou desse vídeo Você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal Valeu! Tchau